Pai, profeta, pastor e amigo Joel Engel, em sua simples cabana no monte, busca a Deus e apresenta seus filhos e nações em constantes orações e consagrações. Seu comportamento é exemplo de desprendimento da terra e ligação com o céu. Sua história inspira e contagia a geração jubilar. Eu te busco e te encontro, me leva dentro em teu coração. Agradecemos a Deus pela sua vida, canal de bênção por onde fluem rios de fogo, rios de águas e poder de Deus. Portador da chuva, portador do fogo, portador e transmissor da glória de Deus. Tudo isso porque Deus te escolheu, um vaso de barro moldado pelo oleiro Deus, para portar e distribuir a vida que há em Cristo Jesus. E eu, eu fui criado para ver e amar como outro. Receba sua homenagem em nome de todos os seus amigos, familiares e filhos. E eu, eu fui criado para ver e amar como outro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que a este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Segundo Coríntios 4 Amor, Feliz aniversário para ti, eu quero te desejar nesse dia tão especial que é o dia do teu aniversário. Não esquecendo que cada dia, cada ano que passa, o Senhor, você renova mais, né? E te desejar que Deus sempre te dê muita juventude, muita paz, muito amor, muita saúde, muita força para poder cumprir esse ministério glorioso que Deus te deu. Que neste dia o Senhor possa realizar os teus sonhos, que esse jubileu desse ano seja resgatado tudo aquilo que tu está buscando no Senhor Jesus. E eu quero te dizer, conte sempre comigo, estamos aqui, não faz pouco tempo, né? E toda a felicidade para ti, toda a paz, todo o amor, você merece algo muito especial de Deus, porque tu é um filho muito amado do Senhor. Um grande beijo, te amo de coração. Conta comigo. Pai, parabéns, eu queria nesse vídeo dizer que eu te amo tanto, 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 que tu não tem dimensão do amor que eu sinto por ti. Que ao lembrar e falar de ti para as pessoas, só me vem lembrar essas boas e só me vem, tipo, aquele orgulho de ter um pai tão maravilhoso. Eu falo de ti com tanto orgulho, com tanta admiração, as pessoas acho que até percebem, porque realmente tu é a pessoa que eu mais admiro nessa vida. Porque, desde sempre, eu nunca vi tu diminuir, eu nunca vi aquele primeiro amor por Jesus esfriar, eu nunca vi tu retroceder, eu nunca vi enfraquecer, nunca vi falhar. Eu só vejo aquele meu pai, o super-herói que vence tudo com Jesus. E é isso que tem marcado a minha vida, e é isso que eu quero levar para as pessoas, essa mensagem. A sua vida é uma pregação, nunca me convenceria com palavras, mas você me convence com atitudes, com a sua vida, com o seu caminhar, com o seu falar. Mas se apenas eu o seguisse, seria a maior pregação. E, uma certa vez, me perguntaram, o profeta, ele é assim? Como é que ele é em casa? Ele é assim como ele é no altar e tal? E eu disse assim, gente, no altar, ele, perto do que ele é em casa, no altar não é nada, porque ele é muito, muito mais homem de Deus no seu dia a dia, na casa, com as pessoas, o seu agir, o seu falar, muito mais homem de Deus no que no altar. É por isso que a glória de Deus é refletida de tal forma, de a gente dar uma multidão, porque você tem buscado isso no seu íntimo, e é isso que eu admiro. Porque o teu primeiro amor nunca esfriou, é isso que eu peço para Deus, que eu seja, pelo menos um dia, parecida contigo. Sempre dizem que a gente admira, a gente é igual. Se é pela minha admiração, onde eu serei parecida contigo, porque eu te admiro tanto, eu sou tua fã. E ver tantas pessoas do Brasil todo e fora, querendo se aproximar, querendo estar perto, enxergando em ti um pai. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar todo dia contigo, isso não tem preço. E não te deixo, não te larga, é sempre. Parabéns pai, te amo e a capa é minha. Beijo, te amo pai, feliz aniversário, beijão. Oi pai, queria te desejar os parabéns, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, muita saúde. Que Deus te abençoe e te recompense sempre por tudo que tem feito por mim e por todos que te rodeiam. Deus parabéns. Até mais. Pai, feliz aniversário. Nesse dia eu quero te desejar tudo de melhor. Tu marcou minha vida em vários momentos, principalmente na minha infância, quando sempre tu chegava de viagem, tu me levava o sábado de manhã pra passear inteiro. A gente ia na pracinha, ia no posto, andar nos caminhões e passeava em cachoeira, tu sempre falava que o dinheiro era meu. E também durante o meu crescimento e as outras fases da minha vida, até hoje, tu sempre me acompanha como tu pode. Eu sempre vejo que tu faz o maior esforço pra lutar pra que eu alcance meus objetivos. Enfim pai, tu é um paizão que mesmo olhando a olho no sim, que seja teu filho, eu te amo muito. Dá pra te avaliar como um ótimo pai e eu então que te amo, é sem palavras. Por mais que eu seja como tu, difícil de expressar o amor, quero dizer do fundo do meu coração que eu te amo muito. Muito mesmo. Beijão. Shalom. Meu nome é José Ramos, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Profeta, eu quero desejar um feliz aniversário. Creio que Deus ama muito o Senhor mesmo, pois o Senhor nos traz as palavras dEle. Que o Senhor, essa unção que o Senhor pagou, esse preço, esse alto preço, por essa unção que está alcançando nações. E que o Senhor possa continuar forte, firme, realizando esse propósito que Deus tem colocado no seu coração, de restabelecer o tabernáculo de Davi. E que o Senhor possa contar com as nossas orações, a nossa ajuda. Que Deus lhe abençoe nesse dia e realize o desejo do seu coração, em nome de Jesus. O Bolinha hoje está aqui junto, mas ele não está muito afim de falar, né Bolinha? Mas, feliz aniversário. Tudo bem? Feliz aniversário. Ontem, eu e a mãe já estávamos na escola, andando por ti, pô. E o que você está fazendo? Feliz aniversário, pô. Beijo, pô. Feliz aniversário. Shalom. Meu nome é José Ramos, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Profeta, eu quero desejar um feliz aniversário. Feliz aniversário. Creio que Deus ama muito o Senhor mesmo, pois o Senhor nos traz as palavras dEle. Essa unção que o Senhor pagou, esse preço, esse alto preço, por essa unção que está alcançando nações. E que o Senhor possa continuar forte, firme, realizando esse propósito que Deus tem colocado no seu coração, de restabelecer o tabernáculo de Davi. E que o Senhor possa contar com as nossas orações, a nossa ajuda. Que Deus lhe abençoe nesse dia e realize o desejo do seu coração, em nome de Jesus. O Bolinha hoje está aqui junto, mas ele não está muito afim de falar, né Bolinha? Mas, feliz aniversário. Parabéns, pastor Joel. Tudo é bom na sua vida hoje e sempre. Que Deus venha abençoar o Senhor muito. E eu quero agradecer muito pela vida do Senhor hoje, por tudo que o Senhor faz por nós. Todo o amor, dedicação, carinho, proteção, amizade principalmente. Obrigado por ser esse paizão que hoje Deus venha retribuir tudo em dobro para o Senhor. Que todos os seus sonhos, seus projetos, tudo deem certo. E que se realize e concretize. O Senhor merece toda a felicidade no mundo. Um abração. Seja muito feliz. Oi, vô. Tudo bem? Ontem a gente estava na igreja fazendo uma vigília pra ti, vô. Oi, vô. A gente está aqui com a mãe, comigo e com a mana. A gente ficou na vigília com o tio ontem. Vô, eu te desejo muito, muito feliz aniversário, vô. Beijo. Tchau. Aproveita o teu dia, vô. Beijo, vô. Seja feliz. A gente te ama, vô. Beijo. Parabéns, pastor. Nós queria te agradecer por ser essa pessoa maravilhosa que o Senhor é. Nós queremos sempre estar perto do Senhor. É muito bom estar junto contigo. Nós te amamos bastante. Feliz aniversário, pastor Joel. Amamos o Senhor. Beijo. Meu nome é Paulo Luciano Batista Achim. Sou pastor do Ministério Apostólico Rio de Deus, Cidade de Santa Rosa. Onde fomos impactados quando conhecemos este profeta de Deus. E quero agradecer a Deus e parabenizá-lo por esse dia, por essa data tão importante. Que Deus abençoe ricamente com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus tem coisa muito linda para ti. Te prepara que o melhor está por vir. Você é um homem. É notável. Um homem. E tem muito a nos ensinar. Que Deus abençoe, querido. No nome de Jesus. Parabéns. Aleluia. É com muito prazer que desejo a ti, Pai Profeta Joel. Engel, nesse dia tão importante, aqui em Capão da Canoa, parabenizar por esse dia do teu aniversário. Que Deus te ilumine e te guarde e te dê as mais ricas bênçãos do céu. Esse é o meu presente pra ti, Pai Profeta querido, aqui no mar de Capão da Canoa, nesse dia maravilhoso, na intercessão, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Meus parabéns nesse dia. Que Deus abençoe a ti e a tua família. Profeta amado. Amém. Shalom, Profeta Joel Engel. Feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando. Aqui é João Carlos, de Belém do Pará. Igreja Nova Terra. Feliz aniversário, Profeta. Beijo. Te amo. Eu sou a Mônica de Lençóis Paulista. Venho aqui parabenizar nosso Profeta, Pai amado Joel Engel. É com imensa alegria que hoje comemoramos esse novo ciclo que se inicia. Eu peço a Deus que derrame dupla honra cada dia mais. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, diariamente tomando com esse cuidado as nossas vidas e tratando com esse zelo que o Senhor tem feito por todo esse tempo. Eu sou grata a Deus por tua vida. E peço que o Senhor venha te respaldar com todas as bênçãos. Continue sendo para nós e para todas as pessoas ao qual ainda não te conhece, mas que o Senhor já ora, já busca, essa bênção de pessoa que eu sou completamente apaixonada pelo teu ministério. Eu sou completamente fã número um da qualidade de pai que o Senhor é, tanto para mim quanto para tantos. E desejo que o Senhor venha receber dos céus imensas bênçãos. Estamos orando hoje para que Deus derrame o verdadeiro presente, que é as bênçãos dele. Te amamos, profeta. Te amamos, papai. Com imensa alegria que comemoramos hoje mais um ciclo que se inicia. Será o melhor ano da tua vida. Em nome de Jesus. Beijão da Mônica e da turma de lençóis paulista aqui, que é apaixonada por teu ministério. Saudades! Shalom, profeta Joel Angel. Que Deus esteja abençoando a vida do Senhor. Eu queria desejar os parabéns para o Senhor nesse dia. Que Deus possa estar abençoando rica e abundantemente a vida do Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor por ter sido um mentor para o meu ministério. Por ter sido aquele que nos ensinou realmente a buscar o Senhor de uma forma que agrada a Deus. O Senhor nos ensinou e tem ensinado coisas profundas, poderosas. A partir do momento que eu conheci o ministério do Senhor, conheci o Senhor. Deus, Ele tem alavancado o meu ministério, tem dado um crescimento muito grande. Crescimento espiritual, grandes experiências com Deus. Deus, Ele tem realmente feito coisas extraordinárias. O Senhor tem nos abençoado de forma maravilhosa. Abençoado a igreja, a minha família. Eu venho aqui agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pela cobertura de oração. E eu quero parabenizá-lo. Que o Senhor possa conceder muita paz, muita saúde. E multiplicar cada dia que passa mais a unção. E que muitas almas se rendam ao Senhor. Através desta unção maravilhosa. Através do ministério ao qual o Senhor tem concedido ao profeta. Que muitos outros possam também se achegar e participar desta unção. Porque eu creio que esse é o verdadeiro sonho que há no coração do Senhor. Que o Brasil seja realmente avivado. E o nome do Senhor seja glorificado. Um forte abraço, profeta. Para o Senhor, para toda a sua família. Para todos os irmãos aí. Que Deus possa estar abençoando. Um forte abraço. Shalom. Até na paz de Cristo. Shalom, paizão. Meu nome é Lucas. Eu sou da cidade de Rio, São Paulo. E eu venho te desejar um feliz aniversário. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida a cada dia mais. O Senhor tem sido um pai especial. Um pai espiritual. Totalmente maravilhoso para a minha vida. Eu só tenho a agradecer ao Senhor e agradecer a você, paizão. Muito obrigado por tudo mesmo. Que o Senhor possa estar te dando longa amnidade de dias sobre essa terra. Te amo, paizão. Abraço. Fez aniversário, pastor Edio. Olá, apóstolo Joel. Que alegria poder participar dessa data tão especial na tua vida. Apóstolo, você tem sido um exemplo para a nossa nação, na minha vida. E tem gerado temor em todos que passam perto de você. E isso tem gerado ao Senhor uma glória poderosa. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, por essa data tão especial. Eu abençoo a tua vida. Eu profetizo que Deus te surpreenda com mais um dia da glória dEle. E que você possa gerar mais e mais avivamento sobre os lugares por onde você passar. Apóstolo, eu sei que você está rodeado de amigos e principalmente filhos e filhas que você gerou nesse ministério. Como poucos talvez têm feito. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua oração por nosso país e por outras nações. E para que a glória de Deus manifeste de uma forma poderosa nossas vidas, nossas casas. Obrigado. Deus abençoe tua vida, teu ministério. Feliz aniversário, meu amigo. Ressuscita, ó terra que estava morta. Um grande abraço e estou morrendo de saudade, viu? Deus te abençoe. Pastor Joel Enjo, feliz aniversário. Sou grato ao Senhor pela sua vida, por tudo que o Senhor realizou, por tudo que o Senhor representa nessa terra como homem de Deus. Essa unção que o Senhor ministrou na minha vida, onde a hoje move no meu interior. É uma unção de poder, de graça da parte do Senhor. Eu sou feliz por tê-lo como um pai. Um pai que me abençoou. E que o filho que não possa ser grato ao pai que o abençoou. Eu não tenho presente, mas eu posso contribuir com a minha oração diante do Senhor, para continuar te abençoando, te prosperando, te guiando. E o teu ministério cresça a cada dia, para a glória do nome de Jesus. Feliz aniversário, querido. Douglas, aqui de Grupo Itocantins. Abraço. Bom dia, profeta Joel. Meu nome é Claudete. Moro na cidade de Guanambi, Bahia. Que fiz esse videozinho apenas para agradecer ao Senhor pela tua vida. Que as mãos do Todo-Poderoso estejam sobre a tua vida diariamente. Deus te abençoe, profeta. Feliz aniversário. Agora o parabéns vem aqui da cidade de Campinas. Apóstolo, Deus te abençoe que neste dia do teu aniversário, muitas alegrias possam já ter ocorrido aí na tua casa, na tua vida, no teu ministério. E nós queremos agradecer aqui por tudo aquilo que tem feito em prol da nossa vida, em prol do nosso chamado, do nosso ministério. Eu sou grato a Deus por ter conhecido você um dia e por Deus ter nos alinhado juntamente com a unção de Deus. Um forte abraço para você, um beijo no teu coração e que esse dia possa ser um dia maravilhoso na presença de Deus para você e para a tua casa. Deus te abençoe. A paz do Senhor, pastor Joel. Aqui é Anderson, da cidade de Belém do Pará. Faço parte do Grupo dos Intercessores. E venho te dar os parabéns e declarar que Deus cumpriu o que está escrito em Salmos 147, capítulo 11. Que diz que o Senhor, Deus de Israel, se compraz daqueles que o temem e no que esperam na sua bondade. Que esse ano seja um ano de chuvas de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Parabéns, profeta Joel, pelo teu aniversário neste dia. E que o Senhor, Jesus, acrescente cada dia mais os teus dias sobre a terra com muita paz. É os votos do pastor Renildo, da Igreja RB. E quero deixar ao amado irmão um pensamento. O homem sábio é como a água, que mesmo descendo aos lugares mais baixos, deixa um rastro de vida. Igreja Pentecostal RB. Shalom, profeta Joel. Hoje é uma alegria muito grande poder parabenizá-lo por essa data, por esse dia especial que é o seu aniversário. Poder dizer que aqui em Primavera do Leste, Ministério Tesouros Eternos, na minha pessoa como pastor, Bispo Rinaldo, ter um imenso prazer em conhecê-lo e dizer que você foi bênção nas nossas vidas e sempre será. Assim somos gratos e te parabenizamos em nome de Yeshua. Um abraço. Graças e paz, queridos. Com muita alegria, com muito prazer no meu coração, quero prestar essa homenagem ao profeta Joel Engel, homem de Deus e profeta das nações, mergulhador radical da presença, que o Senhor te abençoe, levando você a níveis cada vez mais profundos destes encontros com Ele, da intimidade com Ele, para que você continue cumprindo o seu papel profético nessa geração. Eu te abençoo em nome de Jesus e que seja um dia de muita honra para a tua vida e que o Senhor consolide plenamente o seu coração. Shalom, que Deus te abençoe. Quando um profeta nasce, nasce a possibilidade de um alinhamento da história com o céu. Quando você nasceu, aconteceu isso. Deus estava programando que nós veríamos alinhamentos extraordinários, conexões extraordinárias, mudanças extraordinárias toda vez que você liberasse decretos celestiais sobre os céus da nossa nação. Feliz aniversário. É uma honra ser parte do que Deus tem feito em sua vida, por meio da sua vida e na minha vida, através da sua vida. Feliz aniversário, profeta Engel. Profeta Joel Engel, queria lhe desejar feliz aniversário desse dia tão importante para ti que o Senhor está acolhendo na presença do Senhor. Eu queria agradecer pelas orações que tem feito e por ter me colocado nesse grupo do intercessor tão abençoado. que Deus o proteja sempre e que Ele derrame as bênçãos sobre ti e para toda a sua família. E em nome de Jesus, eu desejo um feliz aniversário e que o Senhor seja grandemente abençoado. Amém? Sim, amém! O profeta Joel, aqui quem vos fala, é o pastor Mitterrand Alves da cidade de Sumaré, São Paulo, passando por aqui para parabenizar a tua vida em mais um ano que Deus está te dando. Por certo, você está debaixo de um manto de honra, meu querido. Este é o tempo da tua honra nesta nação. Que Deus abençoe a tua vida de uma maneira muito especial. Fica aqui os nossos votos e as nossas felicitações. Um forte abraço e até mais! Shalom, profeta! Agradeço a Deus pela sua vida e desejo um feliz aniversário. Que essa data venha a se multiplicar por muitos anos. Que a cada dia Deus continue te usando mais e mais para ser bênção para essa nação e para o mundo. Sou o pastor Delcidas de Itanhaém, São Paulo e estamos aqui orando por você e torcendo por grandes vitórias que com certeza Deus te concederá. Rapaz, profeta! Eu venho aqui te dar os parabéns nesse dia tão especial para o Senhor. E agradecer muito a Deus por ter colocado o Senhor como profeta sobre minha vida. porque quando eu fui ministrar por essa sanção de Elias na escola profética o meu nível espiritual elevou muito coisa que eu nunca tinha visto. Agradeço muito a Deus por ter colocado a tua vida sobre a minha. Te amamos, profeta! E muito! Deus abençoe! Estou aqui em Primavera do Leste, Mato Grosso e eu quero agradecer e agradecer pela sua vida pela sua disposição por todo o ano de oração, de entrega da sua casa, da sua família, da sua esposa. Obrigado! Obrigada mesmo! Deus te abençoe! Fico muito feliz por saber que temos o Senhor orando pela nossa nação e levantando os profetas. Obrigada! Aô, Paisão! Feliz aniversário para nós! Mais uma vez, é uma honra poder fazer aniversário no mesmo dia que o Senhor. Que Deus possa verdadeiramente lhe conceder tudo aquilo que o Senhor tem pedido em oculto. Que todas as suas orações secretas sejam respondidas nesse dia. que o Eterno possa derramar sobre o Senhor mais e mais bênçãos para que ele possa retribuir de alguma forma tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas famílias. Obrigada, Paisão, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo de longe, mesmo sem nunca ter tido a oportunidade de te dar um abraço pessoalmente. Mas obrigada, papai. Tá? Feliz aniversário! Um beijo! Shalom de Cristo! Meu nome é Pastor Wellington do Rio de Janeiro, Congregação Prebiteriana Central. Então, eu tô passando pra deixar esse vídeo gravado pra falar aí, Paisão, glória a Deus pela tua vida. Tu é uma bênção, homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelo dia que eu te conheci. Longevidade e muitos anos de vida cheia do poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bênção! Tchau, tchau! O Senhor, profeta e apóstolo Joel Anjo. Sou o Davi aqui de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, e estou te mandando esse abraço, que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família, honrando esse ministério, que Deus possa te honrar em todo esse Brasil, em todas as nações, que o Senhor possa usar, continuar te usando e trazendo para as nossas vidas esta unção da parte de Deus, ministrando sobre nós, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem colocado na tua vida, para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando. Esse é o desejo do meu coração, aqui vai de todo o coração para você, para a sua família, para o seu ministério, com todo o carinho, meus parabéns, que Deus continue te abençoando. Amém! Oi, pastor, tudo bem? Eu sou Laura, de Faxinaldo Soturno, e eu vim aqui desejar parabéns, desejar muitas felicidades, muito amor, que Deus te continue te abençoando sempre, sempre, sempre. Que o Senhor continue sendo esse profeta maravilhoso, querido, e muito especial em nossas vidas, e que continue nos guiando sempre. Em nome de Jesus, eu te amo muito, e tudo dê bom. Beijo! Olá, gente, tudo bem? Olá, profeta, pastor Joel Engel. Aqui quem fala é o seu discípulo, Lucas Alexandre, discípulo da unção, discípulo da fé. Não poderia passar por aqui sem desejar os parabéns, sem dizer o quanto você é importante para mim, para a minha família, para os meus pais, para a igreja brasileira, para a igreja internacional, para tantos discípulos que o Senhor fez por tantos lugares que já passou. Mais uma data especial, os 40 anos que você está fazendo, é novo, novão, é jubileu, glória ao Pai Celestial, mas eu oro e peço ao Pai que venha conceder anos e anos e anos de saúde, de unção, de paz, de tranquilidade, para que sempre assim, como nós declaramos, você é o Elias dessa geração, sempre nessa unção, possa nos ensinar cada vez mais e mais. Não poderia passar por aqui sem deixar os parabéns, um beijo no coração, Deus abençoe, em breve estarei aí no monte, orando novamente, tá bom? Deus abençoe, parabéns! Parabéns profeta, parabéns profeta, Deus abençoe, Amém! Acabei de chegar em casa, obrigado por tudo, que seja um dia muito abençoado, cheio da presença, da unção, da alegria, rodeado de amigos, de queridos, que assim seja, que Deus tenha dado, uma família maravilhosa, que está junto com o Senhor, e obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por ter cuidado dele aí, viu? Deus abençoe, abraço a todos aí, grande alegria, grande alegria nesse dia aí, em nome de Jesus, Amém, querido, Deus abençoe tremendamente, Amém, tchau! Aí profeta, boa tarde, pastor Alex, Santa Vitória do Palmar, fronteira com o Chuí, aqui está minha esposa, pastora Elisande, a gente tem feito uma amizade aí com o pastor Pará, da cidade de Eldorado do Sul, e a gente está com um desejo no coração de ir a Santa Maria, de subir até Santa Maria aí, conhecer também o apóstolo, a gente já conhece pelos vídeos que o pastor tem nos mostrado, mas a gente quer conhecer ainda pessoalmente, a gente tem esse desejo no coração de subir um monte aí, de orar com o profeta, de estarmos aí junto, de estarmos aí junto, nós estamos aqui no Chuí, Ministério Tenda da Graça, a gente é um ministério novo, estamos começando, mas Deus tem nos honrado, Deus tem nos guardado aqui, e a gente tem esse desejo, então, de realizar esse desejo de ir a Santa Maria, conhecer aí o profeta, e tirar aí, passar um dia no monte, orando, e trazer uma unção diferente daí, para cá, para a cidade de Santa Vitória, aqui no Chuí, no Chuí Uruguai. Amém. Glória a Deus, profeta, nós queremos lhe agradecer por tudo, quero dizer que, particularmente eu, lhe amo muito, o senhor para nós é um pai, é uma pessoa que nos ensina muito, seu carinho, seu amor, a sua adoção, e também dizer para o senhor assim, que o senhor é um exemplo de vida para mim, dizer que eu lhe amo muito, tenho o senhor como pai, como amigo, uma pessoa muito especial na minha vida. Eu não estou aí, porque hoje eu estou aqui no Chuí, mas nós estamos aqui orando, os pastores daqui teve um sonho de lhe conhecer também, e nós sempre aonde saímos, falamos da obra que o senhor tem feito, daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Um beijo no seu coração muito grande, que Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Um abraço, profeta. Paz, pastor Engel, tudo bem? Eu sou o Jofran, esposo da Marisa Lobo, Paz, pastor Engel, tudo bem? Eu sou a Marisa Lobo, esposa do Jofran. Nós estamos aqui para lhe desejar um feliz aniversário, tudo de bom, que o senhor seja um homem muito próspero, cada vez mais essa benção que nós conhecemos, nós amamos muito o senhor. Amém, querido. Que Deus continue te abençoando, a gente está acompanhando o senhor em orações, também nas redes sociais, nos sites, Deus abençoe, tudo de bom para a sua vida, tá bom? Fica com Deus, feliz aniversário, uhul! A paz do Senhor é Jesus, profeta Joel. Aqui é a Eide, da região metropolitana de Curitiba. Eu estou assim, com cabelo, com esse cabelo, porque é dessa maneira que eu me dirijo às crianças para evangelizar no trabalho voluntário e nesse momento eu estou me dirigindo não ao homem de Deus que todos nós conhecemos, não ao profeta Joel, mas estou me dirigindo ao menino Joel. Eu quero te dizer que nesse momento, no dia de hoje, um dia tão especial, o Senhor, ele te pega literalmente no colo, te afaga, te enche de carinho e te chama de meu filho amado. Eu, em nome de Jesus, peço que seja liberado sobre a tua vida mais da alegria do Senhor, mais e mais, em todos os lugares onde a presença do Senhor for manifestada através da tua vida, que seja manifestada também uma alegria constante, uma alegria plena, uma alegria genuína que vem direto do trono do Senhor. Que a paz, que a alegria seja constante na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família. Te amamos. Feliz aniversário. Eu sou Joel Engel, a paz do Senhor, querido, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Linscar de Maringada e do Ministério Remanescentes, tá? E eu vou ser breve, como a pastora Gabi postou, né? Que é 30 segundos, então em 30 segundos, o que eu posso dizer pra ti, que você é um influenciador de gerações, tá? Você é um pai de multidões, aleluia. Que o Senhor Deus Altíssimo venha te alcançar hoje nessa data tão preciosa, que Ele venha te encher do poder do Espírito Santo cada vez mais, só aleluia. Que a bênção do nosso pai Abraão, Isaac e Jacó esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu deitar e o teu levantar. Nari, Kandagai, Sodecomanar. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Seja abençoado, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui o meu carinho, o meu respeito por você, tá bom? E obrigado, foi um prazer te conhecer lá no Rio Grande do Sul aquele dia, tá bom? Que vai continuar sendo um canal de bênçãos, porque onde você passa, onde você pisa, você tem feito a diferença. Tá bom, amado? Eu te chamo muito, tenho um respeito muito grande por você, tá? E estamos aí, tá bom? Um abraço, paz do Senhor. Como dizem, né? Shalom Donai. Muito boa tarde, Pastor Joel Engel. Muito boa tarde a toda a família, o Ministério Engel. É com muita alegria que direto aqui de Camboriú, eu estou gravando esse vídeo para dizer o quanto eu amo o Senhor e o quanto o Senhor é importante pra mim e pra minha família. Que Deus te abençoe nesse dia tão especial, dia do seu aniversário. Muitos anos de vida, paz, alegria e saiba que o Senhor tem um intercessor aqui. Nós, ali na igreja em Patinga, estamos intercedendo 24 por 7 para que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus. e certamente na Escola Profética mais uma vez estaremos juntos. Um abraço, fica com Deus, feliz aniversário, Deus te abençoe. Paz. Pai, eu sou a Bruna de Minas Gerais, passando aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus possa te dar muitos, muitos anos de vida e que Deus possa te dar derramão sobre sua vida toda sorte de bênção. Que Deus te abençoe poderosamente, muito obrigada pelo carinho que você tem com a gente. Grande beijo. Parabéns, Profeta Joel, pelo seu aniversário. Muita felicidade, muitos anos de vida. Receba a sua homenagem em nome do Circo de Oração da Igreja Evangélica Pentecostal RB e da Pastora Jorandira. Um abraço. Boa tarde, Profeta Joel. Estou passando aqui para desejar ao Profeta um feliz aniversário e declarar a Palavra do Eterno no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nesses 30 anos o Senhor tem confiado no Senhor. Por isso, Deus tem te feito uma rocha inabalável para levantar nessa nação o Tabernáculo de Davi. Meus parabéns, Profeta, e grande amigo no Senhor, que o Senhor conceda muitos anos de vida até a volta dele. Um beijo no coração, te amamos, xalão. xalão, Profeta, queremos desejar ao Senhor muitas felicidades, Deus abençoe, que o Senhor lhe cubra com todas as bênçãos. Debaixo da graça do Senhor, eu sou o Bispo Diego, eu sou a pastora Carol, nós somos da Igreja que estamos apostólica xalão, da cidade de Bauru. Deus abençoe, muitas felicidades, xalão. Parabéns. Paz do Senhor apóstolo Joel, passei aqui para desejar ao Senhor um feliz aniversário, que Deus te ilumine cada vez mais, Deus continue te usando cada vez mais poderosamente em nome de Jesus. Meu nome é Alexandre, sou capelão, sou da cidade de Salto, interior de São Paulo, sou amigo do apóstolo Miquel e em nome de Jesus um dia irem conhecer o Senhor, quero poder dar um abraço no Senhor, dizer que os teus livros são muito importantes para a gente, o nosso crescimento. Deus abençoe em nome de Jesus, feliz, feliz e santo aniversário, fica com Deus. Profeta, meu nome é Maria Rosa, esse é meu esposo Alcides, nós somos da cidade de Pedreiras, estado de São Paulo e queremos desejar um feliz aniversário para o profeta. que Deus abençoe grandiosamente a vida do Senhor, a vida da família e que esse ano o Senhor possa realizar todos os desejos do coração do Senhor e que Deus continue abençoando grandiosamente a sua vida, profeta. Paz. Shalom, profeta, meu nome é Felipe, sou da capital de São Paulo, estado de São Paulo e quero lhe desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, que neste novo ciclo de vida Deus venha lhe abençoar mais e mais, que Deus abençoe sua família, seu ministério, que o Espírito Santo continue te usando por onde é que tu pisares a planta dos teus pés. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde. Somos aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos todos reunidos com a família para parabenizar o profeta para que Deus venha de continuar abençoando grandemente. Profeta, João Henrique, o pai, amigo, pastor, intercessor, nós estamos muito felizes por esta data que é o seu aniversário. Nós desejamos todas as vezes o jubileu em dobro. Nós estamos muito, muito felizes e com muita saudade do Senhor. Parabéns, profeta. João Henrique, parabéns hoje. É no mesmo dia, com a graça de Deus, isso é para nós andarmos juntos com Deus. E nós vamos confessar em todas as nações e no nome de Jesus. Amém. Amamos o Senhor. Meu nome é Valdir, sou do Rio Grande do Sul. Estou fazendo este vídeo para homenagear o profeta Joel Henrique. A palavra em Isaías 13, 12 fala, Falei com que os homens sejam mais raros do que o ouro puro. Sim, mais raros do que o ouro fino de ouro fir. Eu desejo a você um ministério de ouro, uma família de ouro e que Deus continue te abençoando. Em nome nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, meu irmão, meu irmão, meu irmão, eu queria te parabenizar com o seu aniversário, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito para mim e para o meu ministério. Agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que Ele te concedeu. E que o Senhor te conceda essa unção em dobro, que ela venha a ser gerada cada dia mais, dentro de você, mais e mais. E que a cada dia o Senhor possa te levantar com a nova armadura, como um guerreiro, que te louca em sua vida. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a todos. Aqui é o apóstolo André Barreto, da cidade de Londrina, no Paraná. Venha através deste parabenizar o profeta Joel Engel por mais um ano que o Senhor lhe concede e desejar-lhe muitos outros mais bênçãos do Senhor. Salom, paizão. Tudo bem? Eu estou aqui para também desejar um feliz aniversário. Dizer que sou grata a Deus pela sua vida. Sou grata a Deus por tudo que o Senhor faz por mim, por cuidar de mim, da minha família. E por isso estou aqui hoje para dizer feliz aniversário. Nós te amamos muito. Um grande abraço, paizão, daqui da família que te ama, de Rio Grande. Tchau. Feliz aniversário. Te amamos. Eu queria aqui, neste dia especial, deixar a minha homenagem para o nosso amado apóstolo Joel Engel, que tem feito a diferença em nossa vida, tem pagado o preço para gerar esses novos ungidos, essa nova geração. É muita alegria que estamos aqui hoje comemorando mais este ano de vida, que Deus abençoe muito o profeta e cada dia mais e mais te use. Um abraço. Levi, pastor Levi, do estado de São Paulo, Salto Pirapora. Boa tarde, apóstolo. Quem fala é o Dinho, filho do pastor Pará, pastor Adriana, Ministério de Averamento Apostólico Eldorado. Nós, nossa igreja, gostaríamos de desejar ao Senhor um feliz aniversário e lhe agradecer pela sabência, pelo esse paizão que o Senhor é, pelos ensinamentos que o Senhor tem no passado, que nós somos muito gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. muito obrigado. Nós amamos muito o Senhor em nome do Senhor Jesus. Olá, meu querido profeta Joel. Muitas felicidades que eu te desejo, tá? Que Deus acrescente muitos e muitos anos aos seus dias. Você sabe que nós temos um carinho imenso pelo profeta. Estamos sempre orando. Todos os dias eu oro pelo profeta. Oro pela pastora Mara, pela Gabi, pelo Tiago, o Júnior, toda a sua família, tá? Estamos aqui em oração, tô orando, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá cada vez mais, que a unção de Deus cresça cada vez mais na sua vida. E saiba que tem, só tem aqui amigos, que tá sempre intercedendo por Senhor, te abençoando, amém? Em nome de Jesus. nós te amamos, nós te amamos, pastor Joel Engel, em nome de Jesus. Estamos juntos. Um beijo, meu querido pastor. Deus abençoe ricamente. Um grande abraço do irmão Marcelo. E da irmã Irene. Abraço. Um beijo da irmã Daniela também. de... As bênçãos de Deus sempre sejam derrubadas na sua vida. Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você, promedas! Parabéns pra você! Nós te amamos. Beijão! Pai Engel, paz do Senhor. Estamos aí chegando a um dia especial, que é o dia do seu aniversário, o dia 16 de março. Parabéns, meu Pai querido, que o Senhor continue te usando, como boca dele na terra, que o Senhor continue te abençoando, concretizando os projetos, te levando a lugares altos. Tu és muito especial pra nós. Terminamos agora um culto abençoado. E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra ti e desejando tudo de bom, as mais ricas bênçãos sobre a tua vida. Nós te amamos, a Paraíba te ama, sua filha paraibana lhe ama, recebe nosso carinho, nosso abraço na alma, no coração. Estamos juntos até o arrebatamento. Um forte abraço, meu Pai. Parabéns! Amo com você! Pastor, queridão, lindão, felicidade, Deus te abençoe por esse dia tão especial que Deus tem prometido na sua vida todas as bênçãos vêm sobre ti. Sou o Tiago aqui de São Paulo. Lembro de uma conferência que você estava aqui na Vila Ema, na conferência de um pastor americano, Randy Clark. foi uma bênção poder te conhecer e hoje admiro toda a unção, a graça que Deus tem colocado na sua vida. Deus te abençoe e que nesse dia Deus venha realizar todo o sonho e desejo do seu coração. Amém! Fica um abraço! Pastor Joel, nesse dia muito especial quero agradecer a Deus pela sua vida, dizer que o Senhor é muito especial para mim, para toda a minha família. Quero agradecer a Deus por ter conhecido o Senhor no momento onde eu estava já perdida, desorientada. O Senhor sabe que o Senhor foi a pessoa mais especial, mais maravilhosa que Deus poderia ter colocado no meu caminho. Que eu quero só tenho a agradecer a Deus e peço que Deus possa recompensar o Senhor por esse homem maravilhoso de Deus que o Senhor é. Feliz aniversário! Te amo! A paz do Senhor, profeta Joel, que Deus abençoe a tua vida nesta data tão especial. Aqui quem nos fala é o irmão Renato Antônio. Gostaria de deixar aqui os meus parabéns para o profeta. Que Deus abençoe a tua vida com toda a sorte de bênção nesta data tão especial. Sinta-se abraçado em nome de Jesus. Receba o meu abraço e o abraço da minha família. No nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Amém, profeta? Fica com Deus. Boa tarde, Paisão Joel. Ficou muito amor, cara, que eu quero gravar esse vídeo para você. Dizer o quanto você é importante, dizer o quanto você é precioso aos olhos do Senhor. Nós aqui em Patinga ficamos muito gratos por você ter vindo aqui ministrado, impartido, esta unção, esses dons, esse fogo, esse mover espiritual que o Senhor lhe confiou. Eu sempre falei com o Teiro que quando nós passarmos pelo crivo do profeta nós vamos mudar, nós vamos como que recebermos asas de águias para poder voar. E eu louvo ao Senhor pela sua vida. Eu vigiei você 13 anos, 13 anos da minha vida lhe procurando, vendo seus vídeos, 13 anos da minha vida crendo que um dia um homem chamado Joel Engel, que eu vi num vídeo em Faxinal do Soturno com um chapéuzão parecendo aqueles caras de Fundo Faroeste e eu fiquei empolgado com a sua história, eu fiquei impactado com toda a sua trajetória e eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Você se tornou o herói da gente, você se tornou um ícone, você se tornou tudo aquilo que nós buscávamos em Deus. Nós buscávamos que o Senhor levantasse a nossa a nossa igreja para nos ajudar com os nossos chamados, com os nossos ministérios e tudo é tudo corrido e às vezes não temos tempo de sentar, dialogar, bater um papo, uma coisa assim dentro desse contexto. E eu quero louvar ao Senhor que nós unimos forças, eu, mas alguns irmãos na casa que você foi, onde a gente já estava orando com você bem antes de você vir no Labaredas. Depois unificamos a nossa força mais ainda com o projeto de orar pelo profeta em Patinga já sabendo do Labaredas que foi indicação nossa e automaticamente eu vi muitas coisas acontecerem dentro desse período. Consagramos, buscamos orar por você, pelo seu ministério, pela sua família e cara, você não sabe o quanto foi emocionante ver, o quanto foi emocionante ver a Gabi que foi a primeira que eu vi lá no Labaredas. Quando eu vi a loirinha passando eu fiquei doido. Falei, ele está aqui, ele está aqui. e o Senhor me colocou junto de você naquele camarim que foi aonde eu te vi pela primeira vez eu pude te tocar, peguei na sua mão, te abençoei com óleo, você lembra? Pois é. Aquele óleo ficou guardado três anos, três anos, eu orando todo dia, Deus põe fogo nesse óleo, abençoe esse óleo. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, quero te louvar, quero dizer pra você que você é importante na nação brasileira, quero dizer pra você que você é importante também fora do Brasil, nas suas viagens, quero dizer pra você que em Patinga, cara, tem uma casa pra você reclinar a sua cabeça. Ok? É pequeno, mas é com carinho que eu estou falando isso. E eu fico muito honrado de ter passado pelo seu crivo, de ter olhado quando você subir e pegar o manto. Nosso ministério mudou, nossa vida virou outra, nós temos experimentado um nível de unção diferente, nós temos visto sonhos acontecerem, nós temos visto projetos alçarem voo. Quando fizemos a nossa oferta do Cordeiro, tudo o que nós esperávamos é que nós pudéssemos estar andando, vamos colocar na sua sombra, tentando alcançar níveis altos, nos quatro níveis, tudo que você ministrou, tudo que você assim nos ensinou. Eu não andei tete a tete com você nesse projeto aqui em Patinga que você fez na Quadrangular, né? Quem andou mais que você foi o Taylor, aquele que te auxiliava ali nas programações nas suas agendas e negócios, mas eu me sinto feliz da minha cidade ter recebido um homem da sua envergadura, do seu, da sua capacidade. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, quero pedir ao Senhor que abra as portas, que lhe abençoe, quero pedir ao Senhor que possa te levar aonde verdadeiramente essa unção venha quebrar o jugo de muitas igrejas, de pastores, de apóstolos, levantando outros profetas, levantando outros para estar difundindo a mensagem da cruz de Cristo, levando a igreja ao arrependimento, levando a igreja ao savou nos quatro níveis e que em tudo o Senhor possa estar lhe abençoando. Eu quero pedir ao Senhor também uma benção sobre a Gabi que sempre está com você, sobre a pastora Mara, né? Nossa pastora que sempre fica aí em Faxinal quando você está viajando, Tiago, né? Que eu pude conhecer, um cara fantástico, sua família inteira, cara, é uma família muito abençoada, esse clã Engel é uma família muito abençoada e eu louvo ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida, né? E espero um dia poder de alguma forma que você possa se orgulhar da minha vida. Eu tenho começado, eu estou engatinhando, já estou começando a andar dentro da unção que o Senhor colocou sobre a minha vida através das suas mãos e eu louvo muito você, eu louvo muito aos irmãos. A Bíblia fala assim, dê honra quem merece a honra e você é digno de ser honrado, você é digno de ser alcançado. Fico muito feliz por ser seu intercessor, fico muito feliz por estar na brecha por um homem como você, porque eu sei em quem tenho crido e aprendi a ver você pelos olhos da fé, pelos meus olhos da fé. E eu creio que Deus verdadeiramente tem algo contigo, tem algo com você. E eu estou aqui orando e eu ia te mostrar, mas acabou que não deu. Se você prestar atenção, tem uma uma nuvem ali, e e está caindo uns pinguinhos de chuva fininho. Não dá para mostrar porque está tão quente em Patinga que os pinguinhos estão caindo e quase estão sumindo no ar. Mas eu estou sentindo um gotejar. É tão profético que quando você vai conversar com o profeta da chuva, que você é conhecido em alguns lugares, e a gente recebe essa honra de poder ser molhado por essas chuvas também. eu louvo ao Senhor Jesus por ter feito pessoas como você, por ter gerado dentro das entranhas dele um projeto de um homem que viria ao mundo para poder fazer a diferença. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua paternidade. Muito obrigado por tudo. Por mais que não estamos juntos. Um dia eu falei com você que o meu sonho era andarmos juntos. Quem sabe um dia eu tenho a honra de poder dividir um púlpito com você, de poder estar indo aí na cabana, a gente poder estar orando, consagrando. Isso é um sonho que eu tenho. Eu não tenho sonhos grandes, meus sonhos são pequenos. O meu único sonho que eu tenho é de fazer a obra do Senhor. Eu deixei de sonhar com muita coisa dessa vida para poder fazer o sonho do Senhor realizar. O meu, quando der tempo, ele faz. Mas o meu maior projeto hoje é poder a gente estar junto, chapando o coco junto, rindo na unção, ficando chapado, ficando cheio da unção. Então eu quero agradecer. Fica aí o meu abraço, fica aí o meu beijo. Tamo junto, Paisão. É nóis. Xalão, profeta. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que os céus estejam abertos sobre a sua vida e família. Por mais um ano de vida concedido para ti. Graças a Deus que as portas dos céus estejam abertas sempre e sempre na sua vida. Fuuu! Xalão a todos que estão ouvindo este áudio. Em especial o nosso amado apóstolo Joel Wendel e a todo o ministério. Neste dia especial de seu aniversário apóstolo eu, Lenice Fernandes de Moraes aqui da cidade de Princesa Isabel, Paraíba. Quero te desejar um feliz, feliz, muito feliz aniversário e que Deus possa renovar em tua vida as forças, sonhos, propósitos que só ele tem. É... Sou do Grupo Geração Jubilar e estou muito feliz por estar lá. Conheci este trabalho através do Grupo de WhatsApp formando o Exército de Intercessores. Conheci pelo YouTube o canal do Joel Engel e tenho sido grandemente abençoada. posso dizer que tem sido uma bênção na minha vida. Antes eu fazia parte de outros grupos e havia apenas discussões sobre coisas que eu ainda não entendia, certas palavras e religiosidade essas coisas, mas sinto que o poder do Espírito Santo ele nos leva a um nível maior em todas as áreas. Em adoração, em oração, em comunhão com Deus e é... Eu queria aqui nesse dia especial deixar minha homenagem para o nosso amado apóstolo Joel Eng que tem feito a diferença em nossa vida, tem pagado o preço para gerar esses novos ungidos, essa nova geração e é muita alegria que estamos aqui hoje comemorando mais esse ano de vida, que Deus abençoe muito profeta e cada dia mais e mais te use. Um abraço. Levi, Pastor Levi do Estado de São Paulo, Salto Pirapora. Pastor Joel Eng aqui, eu, Pastor Araújo de Eusébio no Ceará. Queremos lhe desejar um feliz aniversário, parabéns por mais uma data e que o Senhor Espírito Santo continue lhe usando grandemente em mais um ano nesse belíssimo ministério com o profeta desta nação. É a nossa oração em o nome de Jesus. Deus abençoe a você e a sua casa para a glória do seu nome. Shalom, amado profeta. Tudo bem? Aqui é o Pastor Rodrigo da Comunidade Fés Adoradores aqui de Indaiatuba. Estou mandando essa mensagem aqui para parabenizá-lo por mais um ano de vida, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui. Embora há dois meses somente juntos, mas o amor, a intensidade falam por si só. Então, parabéns, mais um ano de vida. Pastor Amaro, para todos aí, que Deus abençoe. Conte com as nossas orações hoje e sempre. Tá bom? Abração. A porta do Joel Engel. Estou gravando esse vídeo para te parabenizar pelo seu aniversário e desejar a você um dia repleto de bênçãos do céu. Que o Senhor possa continuar expandindo o reino dos céus através da sua vida, nos quatro contos do Brasil e nas nações da Terra. Que o Senhor possa continuar abençando na sua casa a tua família. Eu sou muito grato a Deus por ser o seu filho na unção e muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor usou a ti para ministrar sobre a minha vida. Aqui quem vos fala é o Fernando Facu de Vitória Espírito Santo do Despertar Ministro. Um abraço. Meu nome é Adriano, sou do estado do Rio Grande do Sul. Reconheci o pastor João Engel através de uma grande oportunidade que Deus me deu de dar uma festa de Cordeiro. Mas queria aproveitar este momento para parabenizá-lo e desejar toda sorte de bênção nas regiões celestiais sobre a vida do profeta. Amém. Obrigado.